O mês de julho é cheio de atrações culturais aqui na nossa região, né? E tem uma festa que acontece aqui em Lumenau que tem um espírito tipicamente italiano. É a festa Itália, claro. E a minha pipoca querida, Liliane Machado, foi buscar informações sobre os preparativos do evento. E agora, conta pra gente, pipoca, é contigo. Começando o mês de julho e tem uma festa muito interessante que está pra acontecer aqui em Lumenau neste mês. A gente convida todos de casa pra prestigiarem a 19ª Festa Itália. Quem já está ao meu lado e fala um pouquinho mais sobre a festa é o seu Américo. Seu Américo, boa tarde. Conta pra gente como é que estão os preparativos pra 19ª edição da Festa Itália. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o convite para podermos falar sobre a Festa Itália. Os preparativos propriamente estão todos prontos. Temos uma grande festa, a Festa do Coração, a Festa da Família. E muitas atrações musicais também, né? Muitas atrações musicais como Mafalda Minossi, Luciano Bruno, Tony Angeli, Deco Dal Ponte, Fred Rovela de São Paulo, a Italianíssima de São Paulo. Vai ser uma festa muito bonita. Festa do Coração, Festa da Família, repetindo. Seu Américo, parte gastronômica. O que o pessoal que for até a festa vai encontrar por lá? Vai encontrar propriamente tudo que os italianos gostam. Polenta. Polenta, frita polenta, x-polenta. Um restaurante completo com macaroni, espaguete, café, frios, queijos. Quais são os dias, então, da festa, seu Américo? E quais são os valores dos ingressos? Os dias é 13, é sexta-feira, 13 de julho, 13 a 22. O domingo é entrada franca. Começa às dez e meia da manhã, vai até as quatro. Ótimo, muito obrigada pela entrevista. Seu Américo, está feito convite aí, então, para a comunidade italiana, germânica, toda a comunidade, enfim, de Blumenau e do Vale do Itajaí. E, geralmente, as pessoas que estão passeando aqui também aproveitam para prestigiar a festa Itália, que acontece sempre na segunda quinzena de julho. Susan, voltamos aos estúdios do Vermais. Maravilha! Sexta-feira, 13. Mas sexta-feira, 13, sempre dizem que é dia de sorte. A.